Século XXI e ainda falando de intolerância, o que para a gente, aqui no Brasil, a gente vem chamando e usando mais o termo racismo religioso. A gente vive uma ação persecutória e violenta em relação às religiões de matriz africana. Vai além de só não tolerar uma espécie de culto ou profissão de fé. Tem elementos que nos dão total certeza de que o que se vive aqui no Brasil é racismo religioso. Eu fui criado por evangélicos, por católicos, eu nunca tive problema nenhum, zero, zero. Não é que não existia intolerância religiosa, existia sim por parte da igreja católica. Mesmo depois do secretismo religioso, via com reservas a chamada macumba. Mas, ô Mônica, ao contrário do que muita gente imagina, parte dessa intolerância foi do fundo religioso, mas parte foi do fundo econômico. Um dos maiores prejudicados disso foram os verdadeiros evangélicos. Eu vou lembrar aqui, eu li a biografia do Mahatma Gandhi e, numa determinada frase, ele disse o seguinte, se os cristãos fizessem o que o seu mestre orientou, era mais ou menos assim, eu me tornaria um cristão. E aquilo até hoje reverbera muito, porque essa dinâmica de retirada do contexto do verdadeiro evangelho e a deturpação da leitura do antigo pacto ou do antigo testamento é extremamente danosa, porque ela vai produzir essas anomalias, essas anomias na sociedade, que a gente não pode mais chamar só de intolerância religiosa, porque ela extrapola o processo da intolerância de uma forma extremamente violenta. Está para além, tem dinâmicas financeiras muito bem dita pelo Átila, tem uma vertente extremamente capitalista e predatória da teologia da prosperidade. A gente está falando, gente, de uma herança, de uma religião feita a África, com... Caramba! Quando chegou realmente aqui no Brasil, o Canoblé manteve suas origens. A Umbanda fez um mix com o kardecismo, com o catolicismo, com linha oriental, com o cristianismo. Então, você chega em terreiro e fala a Bíblia. Você chega... Se você ler Chico Xavier, ele deve citar mais salmos do que a Mônica Francisco deve ter citado na vida dela. Só lê o Chico. É mais cristão do que aquilo. Impossível, né, Mônica? Impossível. Impossível. Então, tem pessoas que transcendem a religião. Você tem o outro lado. Você tem um verdadeiramente fanático. Fanático, ele não tem jeito. O cara que entra dentro de um centro, dentro de uma igreja católica, destruindo tudo aquilo, dizendo que é coisa do demônio. Se o cara pega aquele texto fora do contexto, serve de pretexto para ele entrar e quebrar todas as imagens. Nossa Senhora. Esse não tem solução. O Brasil é um país muito místico. Então, você acaba misturando muita coisa, né? Então, ataca-se, por exemplo, setores cristãos católicos, ataca-se a Umbanda e, principalmente, o candomblé, mas utiliza-se símbolos usuais dessas religiões, como a arruda, o óleo ungido, o incenso, que é o defumador das religiões. A roupa branca. A roupa branca. E, óbvio, que os ataques às religiões de matriz africana são muito complexos. E é dramático, assim, a gente precisar, hoje, século XXI, fazer esse diálogo, ainda fazer leis para se garantir o mínimo. E há um perigo... A decrade, se você analisar. A decrade. Eu sou autor da decrade. Pois é. Você criar uma delegacia especializada para isso... O que nós estamos discutindo aqui, com o tema de intolerância, do racismo religioso, de violações, são perpetradas pelas grandes lideranças que detêm o poder econômico, político... Bancada evangélica e tal, papapá. Exato. E que, agora, no estado do Rio de Janeiro, principalmente, ganha contornos mais dramáticos. Isso é gravíssimo, porque você conjuga setores desse campo evangélico mais estridente, mais raivoso, com setores perigosíssimos. Eu acho que o Legislativo, ele chegou no limite dele. Claro, a gente pode... Eu acho que nós temos que estar sempre atentos. Você faz uma denúncia ao Ministério Público, cria uma CPI, chama as pessoas, chama atenção para o movimento. Mas a mudança, de verdade, ela é dentro de casa. Se eu ensinar meu neto a ter raiva de evangélico, não vai adiantar nada. Você vai para as escolas, gente, tem crianças, os aluninhos evangélicos, às vezes não falam para os aluninhos das outras religiões e vice-versa. Isso vem de criança. Como é que você muda isso? Talvez na escola, não é, Mônica? O poder legislativo, ele formula as leis a partir das necessidades reais das pessoas, ou pelo menos tenta fazer isso em diálogo com a sociedade para minimamente garantir que a gente mantenha o que nas ciências sociais a gente chama de pacto social, que as pessoas consigam se relacionar minimamente com respeito umas às outras. Isso independe de uma profissão de fé ou de preceitos religiosos. Isso é garantia da sobrevivência em sociedade, você respeitar os limites das pessoas. E o Átila tem toda razão. Lembrei, quando você falava, Átila, do próprio Mandela, os homens não nascem odiando uns aos outros. Os homens no sentido de ser humano. O ser humano é ensinado, ele é orientado a não gostar ou gostar de. É um processo de socialização do indivíduo. É a incidência da sociedade sobre o indivíduo. E a escola tem papel fundamental. Não é à toa que a Lei 10.639 instituiu o ensino da cultura afro-brasileira e africana, e depois ela foi atualizada com a Lei 11.645, que institui o ensino da cultura afro-indígena também, 11.635. Mas é preciso que haja um esforço coletivo em sociedade, das suas instituições e da sociedade como um todo. A minha defesa contra a intolerância religiosa, eu acho que o faria mesmo não sendo um bandista. Tenho certeza que faria. Da mesma maneira como eu sou um democrata, é incorrigível. Mas a palavra tolerância é ruim, sabe? É ruim. Você tolerar alguém por ele ser daquela forma, ela é muito ruim. É uma deturpação dessa dinâmica, da essência da cruz. A cruz é, na haste horizontal, a relação com o teu próximo. E na haste vertical, a relação com o sagrado, com o seu sagrado. Para quem adota a cruz, mesmo não sendo cristão, católico, ou do campo protestante, evangélico, que seja. Então, você tem uma dinâmica de relacionamento. Isso não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus paradigmas de fé e nem vou ser do seu, porque não é disso que se trata. Eu agradeço a Deus de ter... Eu queria ter mais Mônica de Francisco nos parlamentos. Então, para mim, é um orgulho participar. O Evangelho faz isso, sabia? O Evangelho faz isso. Você conhece o Evangelho, você sabe. Sim, sim, sim. Porque a grande orientação do Evangelho é que você deve olhar para o seu semelhante como sendo melhor do que você. Essa é a essência do Evangelho, é você olhar para o outro como melhor do que você. É uma coisa, a sua profissão de fé, ela não pode ser imposta à outra pessoa. Ela pode ser dividida. Ninguém me impôs, eu não posso, eu não tenho essa... Não, não é isso. E ser pastora e ser pastora é uma função. Uma função. Não está imbricado nisso, domínio sobre as pessoas. Isso é adverso à essência do amor. Você impor ao outro, obrigar, subjugar, criar hierarquia, porque Jesus Cristo não hierarquizou. Ele falou, vamos lá, deixa eu lavar o pé de vocês. Isso aqui é uma lição na prática. Porque se eu não lavar o pé de vocês, não está, não é? Vocês não aprenderam nada. Então, vamos lá. Tchau.